A IWS, o termômetro do sucesso É a inveja dos medíocres, pega a visão Tem uns recalcado aí que anda criticando E espalhando que o bonde tá parado E mal percebe que nós só tá carregando Daqui a pouco nós já brota engatilhado Pois a vitória não se canta antes da hora E a hora certa pode pá que Deus deixe Decide, enquanto isso nós continua trampando Pois a vitória é perfeição, elas coincide E eu viverei do suor do meu trabalho Pois Deus ajuda quem sempre tá madrugando Na tua teoria diz que eu tô parado Mas a minha prática eu tô aqui te mostrando Que toda inveja por aí vire dinheiro E que o dinheiro vai pra dentro do meu bolso O que pra criticar tem o mundo inteiro Mas só uma cota vai aplaudir seu esforço Mas o bagulho é louco Só citação indireta Então não diz que minha ideia não é concreta E avisa o olho gordo Que aqui só tem shapeado E manda logo ele fazer uma dieta Mas o bagulho é louco Só citação indireta Então não diz que minha ideia não é concreta E avisa o olho gordo Que aqui só tem shapeado E manda logo ele fazer uma dieta A IWS O termômetro do sucesso É a inveja dos medíocas Pega a visão Tem uns recalcado aí que anda criticando E espalhando que o bonde tá parado E mal percebe que nós só tá carregando Daqui a pouco nós já brota engatilhado Pois a vitória não se canta antes da hora E a hora certa pode pra que Deus decide Enquanto isso nós continua trampando Pois a vitória é perfeição, elas coincide E eu viverei do suor do meu trabalho Pois Deus ajuda quem sempre tá madrugando Na tua teoria diz que eu tô parado Mas a minha prática eu tô aqui te mostrando Que toda inveja por aí vire dinheiro E que o dinheiro vai pra dentro do meu bolso O que pra criticar tem o mundo inteiro Mas só uma cota vai aplaudir seu esforço Mas o bagulho é louco Só citação indireta Então não diz que minha ideia não é concreta E avisa o olho gordo Que aqui só tem shapeado E manda logo ele fazer uma dieta Mas o bagulho é louco Só citação indireta Então não diz que minha ideia não é concreta E avisa o olho gordo Que aqui só tem shapeado E manda logo ele fazer uma dieta E movementa logo ele fazer uma dieta E indo aesa E eu deixei E indo a seguir E indo by broth3rmax E indo a seguir A CIDADE NO BRASIL